Olá, leitor da revista Implant News Perio, seja bem-vindo. Nós começamos aqui por iniciativa dos editores, tanto eu quanto o professor Salum, que faz a parte de periodontia, eu sou o Paulo Rossetti, faço a parte de implante, uma série de pequenos vídeos sobre como escrever artigos científicos. Antes de começar a apresentação, eu posso dizer para vocês que não é complicado escrever um trabalho científico, basta apenas que vocês sigam algumas regras simples e a gente vai começar a mostrar nos vídeos agora. A primeira dica que a gente dá para quem quer escrever algum trabalho é abrir a revista e ler as normas atentamente. Cada revista tem uma norma diferente, a Implant News Perio tem uma norma também. A norma não é complicada, mas se vocês não se atentarem aos detalhes vai ficar impossível escrever um trabalho. É uma questão de se concentrar um pouquinho mais, dar uma lida nas normas, ver o que as normas pedem, não é complicado. Se vocês não estão familiarizados com as normas, é importante que alguém os ajude nessa etapa e basta depois sentar e fazer uma reunião para começar a escrever o trabalho. Depois que a gente lê uma norma, se você tem alguma dúvida, é importante entrar em contato com o editor da revista. Entrem em contato comigo ou falem com o salão. Quando vocês tiverem tirado todas as dúvidas sobre as normas, a dica 2 é que vocês façam uma lista de verificação ou uma lista de checagem. Antes de falar um pouquinho da lista, nós teremos três formatos básicos de trabalhos. Eu posso escrever um artigo clínico, eu posso escrever uma pesquisa básica, que seja feita no laboratório ou na clínica também. Eu também posso escrever uma revisão de literatura, mas nesse vídeo inicial eu vou me ater ao trabalho do caso clínico, à descrição do caso clínico. Então funciona mais ou menos assim. Nas nossas atividades diárias, tudo que a gente quer fazer, a gente precisa ter uma lista. Se você vai ao supermercado, você precisa ter uma lista. Se você vai sair para trabalhar, você leva uma lista com você. Escrever um trabalho clínico também, a maneira mais fácil é seguir uma lista. Deve estar aparecendo mais tarde aqui, no ladinho do meu vídeo, uma lista sobre a descrição dos casos clínicos. O que vocês precisam ter à mão, ter fácil, para estar trabalhando o caso clínico. A terceira dica que a gente dá é analisar a qualidade do material. Todo caso clínico tem imagens. E o que são essas imagens? Elas podem ser radiografias, elas podem ser fotos de modelo de gesso ou modelos de estudo, ou são as fotos clínicas propriamente ditas. O que é importante é que vocês analisem cuidadosamente a qualidade desse material. Por exemplo, uma radiografia é aceitável para ser colocada em uma revista quando ela tem equilíbrio entre os tons de cinza. Uma imagem colorida não pode ter muito sangue, não pode ter um vermelho muito aberrante. Ela tem que ter uma tonalidade equilibrada também. A mesma coisa funciona com o caso clínico. Para quem trabalha na clínica, talvez o mais difícil seja imaginar uma quantidade de luz adequada da máquina que você está fotografando com o refletor, ou lembrar na hora de colocar um pano de fundo para fotografar um modelo de gesso. Então analisem bem bastante a qualidade do material de vocês. Nos próximos vídeos a gente vai focar um pouco mais na história da resolução da imagem, o que são os DPIs e por que muita gente confunde resolução da imagem com o tamanho da imagem, que são os pixels. São coisas completamente diferentes, mas elas são um diferencial fantástico na hora da gente aceitar ou rejeitar algum material. O quarto passo é você não escrever na sequência como é publicado um trabalho. Então não vai adiantar começar pelo título, nem pelo resumo, nem pelas palavras-chave. Você tem que realmente começar descrevendo aquilo que você fez na clínica. É olhando para a ficha e passando para o papel. Depois, só no final, é que a gente vai fazer resumo, vai fazer o título, vai chamar um colega para dar um palpite. E um erro muito comum que a gente começa, que a gente comete quando começa a escrever algum artigo para ser publicado, é tentar começar montando ou o título ou o resumo do trabalho. Esse é um erro comum. Você deve começar pela descrição do seu caso clínico, é o que está mais fresco na sua cabeça. Quando você sentar e pegar a documentação do seu paciente, a sua ficha clínica, lá tem uma descrição temporal do que você fez durante um mês ou durante um ano. É por essa descrição que você deve começar. Então, num trabalho clínico, a gente sempre vai começar pela descrição do caso, depois você vai partir para a discussão, depois, lá no finzinho, é que você vai escrever o título e vai escrever o resumo do seu trabalho. Então, a gente tem que começar a aprender a escrever um pouquinho fora da ordem. É assim que o raciocínio funciona. Gente, colegas, não basta escrever uma vez só. Não vai ficar bom na primeira vez, não vai ficar bom na segunda, nem na terceira. Ele vai começar a ficar bom o trabalho que você quer mandar para a revista a partir da quarta, da quinta, da sexta vez. Quanto mais vocês conseguirem corrigirem o trabalho, quanto mais vocês tiverem tempo para ler o trabalho em voz alta, vale também pedir a opinião de quem é especialista, de quem já conseguiu publicar em uma revista, porque essa pessoa vai dar o tom, ela vai dizer, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, essa foto está bacana, essa foto não dá, a sequência está invertida, a sequência não está invertida. Enfim. Então, nesse primeiro vídeo, essas são as cinco dicas fundamentais para se começar a escrever um trabalho clínico. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para trazer vocês mais perto da revista ou para quem tem curiosidade e vontade de começar a escrever um trabalho, dar o ponto de partida. E aí, o Salum, nós agradecemos, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, o Salum, nós agradecemos, muito obrigado e até o próximo vídeo.